Senador Humberto Costa, na sequência teremos a palavra do senador Antônio Carlos Valadares. Senador Humberto Costa tem em Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Alô, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar hoje sobre tudo que tem acontecido ao longo dessa caravana que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem fazendo na região sul. Em primeiro lugar, pela beleza, pela força, pelo comparecimento de pessoas que vêm naquilo que Lula vive hoje, um processo de perseguição nefasta e que querem manifestar o seu apreço, o seu afeto por aquele que, sem dúvida, foi o maior presidente da história do nosso país. Em segundo lugar, porque nós temos que, com toda clareza, evitar que o que está lá acontecendo, o que aconteceu, venha a se repetir, especialmente no processo eleitoral. Os ataques que foram feitos ao livre direito de manifestação, o direito de ir e vir, que é assegurado pela Constituição, os atentados ao patrimônio privado com depredações de veículos e também atentados à integridade física dos participantes. Espancamentos, apedrejamentos, açoitamentos, uma coisa absolutamente inconcebível nos tempos atuais. E as forças policiais fizeram para impedir que essas hordas de nazi-fascistas pudessem agir livremente na sua agressão. Até ônibus de turismo, que nada tinham a ver com o que lá ocorria, foram apedrejados em Foz do Iguaçu por aquela turba hidrófoba. E, na verdade, eu não responsabilizo produtores rurais, maus produtores rurais. Agora, eu acho que há uma mudança vinculada a agrupelhos de extrema-direita, particularmente ao senhor Jair Bolsonaro e outras figuras que só fazem semear o ódio nesse país e que lá estavam para impedir o exercício democrático da manifestação pública. Eram milícias idênticas àquelas da Alemanha nos meses que antecederam a ascensão plena de Adolf Hitler. Todas elas movidas pelo ideal de ódio e de intolerância, que está se tornando, lamentavelmente, uma prática no nosso país. Esse não é o Brasil que nós conhecemos. Esse não é o Brasil que nós procuramos o tempo inteiro construir de uma maneira em que os conflitos, as divergências, as ideias possam ser tratadas exatamente nesse campo, o campo do debate, o campo das ideias, e não da agressão física, da violência ou da tentativa de impedir que haja o direito de expressão de outros. O clima que mergulhou o país no obscurantismo foi fomentado por essa mesma direita que derrubou Dilma. O estímulo ao ódio e à agressão que fez alguns mostrarem sua face mais perversa. Tudo patrocinado pelo que há de mais anacrônico no país, em especial uma direita raivosa, que patrocina e aplaude esse horror civilizatório. E lamento, inclusive, que pessoas que nós temos apreço, respeito, afeto, muitas vezes movidos pela paixão também, terminam por se associar a algumas manifestações que não contribuem. E eu digo isso com todo o respeito que eu tenho à senadora Ana Amélia. Acho que a manifestação que ela fez na convenção do PP não foi boa. Violência só produz violência. E eu tenho certeza que isso foi um ponto fora da curva da atuação de sua excelência, que é uma pessoa aqui de bom trânsito, de respeito, e que talvez, como eu disse, movida pela paixão, manifestou-se dessa maneira. Isso, naturalmente, que acontece, mas nós precisamos, nessas situações, fazer autocrítica. Temos que nos redimir daquilo, porque daqui a poucos meses, se esse clima persiste, ninguém, nem da direita, nem da esquerda, nem de nenhum segmento que vá disputar a eleição, conseguirá fazer essa campanha sem que haja violência, mortes, agressões, pessoas feridas. Eu acho que esse não é o desejo do povo brasileiro. Acho, inclusive, que isso, o que aconteceu lá, não condiz com o povo gaúcho. Pelo contrário, é um povo bravo, é um povo corajoso, mas não é um povo covarde. Juntar máquinas, carros, gente armada, gente armada, gente usando o relho para bater nas pessoas como se nós estivéssemos na escravidão, isso não é o Rio Grande do Sul. Isso é uma minoria, uma minoria de extrema direita que existe em todo lugar no Brasil, e que encontraram um ponto de aglutinação que é, sem dúvida, esse fascista chamado Jair Bolsonaro, que tem sido o alimentador dessa horda que deveria ser devidamente punida e presa dentro da lei. Então, os gaúchos não podem ser confundidos com isso. Esses, na verdade, são pessoas que têm comportamento bestial. Defender chicotadas em seres humanos, como aquelas que eram aplicadas nos negros até o século XIX, é um ranço racista e de classe. Como previu Joaquim Nabuco, a escravidão segue na memória nacional. Muitos quiseram impedir a sequência da caravana que começou no dia 19 no Rio Grande do Sul e termina amanhã no Paraná. Não conseguiram. A despeito do ódio e da intolerância, ela seguiu seu roteiro para reiterar sua confiança nas instituições e, fundamentalmente, no regime democrático, pelos quais os milicianos nazi-fascistas que a perseguiram não têm nenhum apreço. Não conseguiram opacar a grande alegria com que Lula foi recebido por onde passou pelos brasileiros do Sul. Ele enfrentou com serenidade e na paz e, sem dúvida nenhuma, sai de mais esse giro pelo Brasil, maior do que entrou. Consolidou sua posição de maior líder político deste país. Vai, chancelado pelo povo, disputar as eleições deste ano e, seguramente, sair delas vitorioso mais uma vez para presidir o Brasil pela soberana vontade popular. E o próprio presidente Lula, ao longo dessa caravana, disse claramente que nós não podemos aceitar essa provocação. Não podemos responder ao ódio com o ódio. Não podemos reproduzir as posições que essas pessoas têm assumido. E eu, particularmente, sou contra isso. Parta de onde partir? De direita, de esquerda? Esses achincales que muita gente faz e fica rindo depois na internet, isso é uma coisa deplorável, deprimente e não é uma coisa civilizada. E, portanto, eu tenho... Para concluir, senador, já prorroguei três vezes o seu tempo. Mais um minuto para a conclusão, por favor. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. E, portanto, a minha expectativa é que possamos, mais uma vez, eleger o presidente Lula, que é um homem da paz, é um homem do entendimento, é um homem da conciliação. E hoje sentimos falta dos tempos em que ele era presidente e que esse tipo de prática nunca teve espaço para poder se materializar. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Huberto Costa, eu, como...